A gente conversa agora com a Secretária Nacional de Finanças do Partido, Gleide Andrade. Bom dia, secretária. Bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, bom dia a todos da TV PT, a todos da TV Sate. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã do dia 6, aniversário da presidenta Gleise Hoffmann. Olha aí, não sabia. Parabéns pra presidenta, que coisa não. Já começa aí com a notícia boa, comemoração. Secretária, falar em Gleise Hoffmann, vocês tiveram juntas em Minas Gerais no final de semana aí pra plenária que aprovou a candidatura do deputado federal Rogério Correia à Prefeitura de Belo Horizonte. Queria que você contasse como é que foi a plenária, como é que foi o clima aí desse encontro. Então, foi uma plenária muito bonita, uma presença muito forte. Belo Horizonte foi governada pelo PT nos governos de Patrus, de Célio de Castro e de Fernando Pimentel. Então, nós temos um legado grande a devolver pra cidade de Belo Horizonte. O Rogério foi ovacionado na plenária e o que ficou evidente é que o PT de Belo Horizonte tem pra apresentar pra cidade uma candidatura potente, uma candidatura forte, uma candidatura capaz de reunir todo o centro-esquerda da cidade. O Rogério é filho de Belo Horizonte, nascido no bairro Carlos Prats, foi vereador, foi deputado estadual e eu ousaria dizer que hoje ele é a pessoa que mais se identifica com a nossa cidade. Então, eu tenho certeza que a gente entra pra essa disputa já com um nível de aceitação muito grande, até porque nós já tínhamos feito pesquisa aqui e o Rogério é uma pessoa muito determinada, né? Ele mal foi lançado e já começou a fazer as conversas e já tá montando aí a coordenação da pré-campanha. Eu não tenho dúvida de que nós temos tudo pra retomar Belo Horizonte e devolver ao povo de Belo Horizonte, esse povo que sempre gostou tanto do PT, os melhores programas, que é o que nós sabemos fazer pro povo brasileiro. Agora um pouco também de Minas Gerais, né? Esse reencontro do Estado também com o partido. Como é que tá a organização até pras táticas eleitorais, pra aumentar aí significativamente o número de prefeitos e também vereadores e vereadoras no Estado? Então, eu tô responsável pelo grupo de trabalho eleitoral aqui em Minas. Nós estamos começando pelas nove cidades que tem segundo turno. Então, eu tenho feito junto com a direção estadual as escutas. Nós já reunimos dessas nove, nós já reunimos com seis cidades. E nós vamos apresentar candidaturas muito fortes. Primeiro, nós vamos, com certeza, reeleger as prefeitas de contagem e de juiz de fora. Falo de Marília e falo de Margarida Salomão. Vamos apresentar também o Leonardo Monteiro como candidato a prefeito de governador Valadares. Vale lembrar que o Léo já disputou a última eleição pra prefeito. Chegou perto, é um deputado federal de sete mandatos e vem liderando as pesquisas lá. Em Montes Claros também vamos apresentar a candidatura do Paulo Guedes, deputado federal Paulo Guedes. O Paulo que já chegou aí pro segundo turno, em 2012. Então, também é uma candidatura que entra muito forte. E estamos discutindo aí as outras cidades. Vamos ver aí se o Uberlândia, a nossa deputada Dandara, possa vir a ser candidata também, que está muito bem posicionada. Então, eu acredito que nessas nove cidades a gente vai disputar bem, sabe? E vamos ver o que nós vamos fazer nas outras que a gente não tiver candidatura própria. Mas o fato é que dessas nove aí o PT vai chegar bem com candidatura própria em pelo menos seis.